É, eu tô aqui no csgo.net com 1.800 dólares, pra quem não sabe meu novo cupom aqui no csgo.net é SAULO, voltou a ser SAULO. O cupom SAULO te dá 40% de bônus no seu depósito, então tipo depositou 100 dólares aqui no csgo.net, vira 140. E além disso você participa do sorteio mensal pra quem usar o cupom SAULO. Então usou o cupom SAULO, além de ganhar os 40% de bônus, participou desse sorteio incrível de 7 facas gama dopplers e 7 luvas verdes, ok? Vou mostrar pra vocês algumas skins que eu já peguei, perfeito? Se eu depositar 1.000 dólares, ganho 1.400, ganha. Cupom SAULO, irmão, cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, irmão. Luvinha linda, maravilhosa, field tested. Peguei essa luvinha. Todas essas daqui são pra vocês lá no sorteio. Peguei essa luvinha aqui também, essa luvinha. Peguei esta Butterfly Gama Doppler. Olha que coisa linda, Butterfly Gama Doppler. Esta Carambit Gama Doppler Float 0.007 nesse patene maravilhoso. Peguei também mais essa outra luva. Então, mano, já tô pegando as skins aqui do sorteio. Então vamos lá, gás. Vou tentar ganhar alguma Gama Doppler aqui pra vocês hoje também. Vamos para uma baionetinha com 2%. Mano, eu quero fazer 20 doll, 20 doll, virar essa baioneta Gama Doppler. Vamos aqui, ó. No modo rápido. Ui. 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 Ah! Meu Deus do céu! Não, agora eu só saio daqui com essa faca. Não é possível. Obrigado, meu Deus. Não foi tão ruim assim. Vou pegar aqui... Hum... Ela não está disponível. Mas eu vou deixar ela guardada e depois eu pego. Vou tentar pegar essa flip pra vocês também, velho. 3% nessa flip. Vamos! Vamos, Sérgio Cigonete, que essa faca nem pra mim é. Pros inscritos. Ajuda eu! Ajuda eu que essa faquinha é pros inscritos. Momentos de tensão agora, velho. Vou aumentar pra 30 dólares e seja o que Deus quiser. É nóis. Já que essa daqui não tá vindo, velho, eu vou fazer maluquice, mano. Maluquice. Meu Deus do céu. É nóis. Tá. Tá bom. Bom, 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 bom não tá. Mas tá bom. No mínimo, a gente tem que pegar outra faca Gamma Doppler, velho. No mínimo, uma Bowie agora, né? Pra sair tranquilo. Tá péssimo, mas poderia ser pior. Exatamente, velho. Ai, meu Deus do céu. É nossa. Ufa. Tá bom. Tá, guys. Ganhei duas facas Gamma Dopplers pra vocês, velho. Não foi tão bom. A gente começou com 1.700 e pouco, porém de depósito foi 1.200. Acabamos saindo com 1.600. Metade do depósito. Essa coisa aqui que eu tô fazendo de buscar as skins pra vocês, Gamma Doppler, é tudo pra sortear pra vocês lá no sorteio. Sorteio aqui, ó, de 7 facas Gamma Dopplers mais 7 luvas verdes. Mano, nem sei quanto vai valer esse sorteio, mas é muita grana. Com certeza vai ser mais de 30 e poucos mil reais, velho. Quem quiser participar do sorteio, cupom Saulo, 40% de bônus e participe. Eu tô pegando as skinsinhas aqui. Então vão ter umas mais baratas, outras extremamente mais caras. Como, por exemplo, essa Flip que a gente pegou é 400 dólares, mais de 2 mil reais. Agora a Carambit que a gente pegou é 6 mil reais. A Butterfly é 12, 13 mil reais. Então eu vou esperar que eu estou em live. Vou pegar, mas galera do YouTube, eu já vou indo nessa. Um beijo no coração de todos vocês e fui! Tamo junto, vem!